Ele me dava lição, eu estou estudando aqui, ele está tocando violão, então não sabia se eu aprendi a ler ou se aprendi a tocar violão. O que é que o senhor quer que eu cante para o senhor? Não sei, mas lá. Hein? Mas qual é o senhor? Ah, mas eu acho que o ruim, o ruim, o ruim. Ah, bom. Ainda é cedo, o mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida, sem saber bem, o que irás de uma mão. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada China cai um pouco a sua vida, e por um tempo não serás mais o que é. Ouça-me bem, amor, preste atenção no mundo, é um moinho. Vai triturar teus sonhos, tão esquiolho. Vai resinduzir as ilusões, amor. Veste atenção, querida, em cada amor, tu herdarás só o cinismo. Quando notares estás ao fim da beira do abismo, abismo de cafardes com os teus pés. E você imagina que aquilo ali tenha sido, ao mesmo tempo, um reencontro muito bonito. Mas ao mesmo tempo, deve ter sido dentro do Cartola uma dor. Era ele, com o Cartola fechado, ele endividado e voltou a namorar com o pai. Isso é uma imagem que eu não sei como esse filme passava na cabeça dele. No enredo não era bom. E aí